Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que contrato preliminar não pode ter eficácia maior do que o definitivo. Para o colegiado não é possível dar maior eficácia jurídica ao contrato preliminar do que o definitivo, especialmente quando as partes pactuam no contrato definitivo obrigações opostas às assumidas anteriormente e desautorizam os termos da proposta original. O entendimento foi estabelecido pela terceira turma ao negar provimento a recurso especial, no qual os recorrentes pediam que prevalecesse a responsabilidade pelo pagamento de passivos trabalhistas definida no contrato preliminar de venda de um restaurante, o qual atribuía aos compradores as obrigações pelos débitos trabalhistas, enquanto o pacto definitivo previu que os vendedores seriam os responsáveis por essas obrigações. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu que foram as próprias partes que depois do acordo inicial resolveram mudar de ideia e consensualmente formalizaram um contrato em sentido oposto ao da proposta inicial. No STJ, o relator, ministro Moura Ribeiro, concordou com a decisão do TJDFT e ao negar provimento ao recurso teve o voto seguido pelo colegiado. O ministro explicou que o Código Civil autoriza um dos contratantes a exigir do outro a formalização do negócio definitivo conforme estipulado no acordo preliminar, mas isso não significa que na celebração do contrato definitivo as partes não possam modificar os termos do pacto em respeito ao princípio da liberdade contratual.